Responda rápido, você prefere ler ficção ou não ficção? Por exemplo, jornalismo. Ou melhor, não responde ainda porque eu acho que até o final desse vídeo você pode mudar seus conceitos. Vocês sabiam que eu sou jornalista? Mas é, olha eu aí, pagando mico na TV. Não, mentira, até que eu mandava bem. Eu acho. E como a jornalista que eu sou, eu devia dizer que eu adoro, que eu amo, que eu sou apaixonada pelo gênero de não ficção, principalmente o jornalismo impresso. Afinal, nós jornalistas somos totalmente comprometidos com a verdade e jamais noticiamos nenhuma informação mentirosa ou inventada. Jamais. Agora, e se eu te disser que entre ficção e jornalismo pode haver mais semelhança do que você imagina? E de um jeito bom. O livro de hoje, A Sangue Frio, justamente entrou para a história da literatura americana e do jornalismo mundial por ter feito essa mistura improvável entre romance e reportagem. E o autor, o americano Truman Capote, provou que alguns dos melhores jornalistas são aqueles que conhecem bem as técnicas da ficção. Mas calma, calma, calma. Eu não estou falando que o Truman Capote saiu por aí inventando história ou que saiu divulgando informações sem checar direito, como nesses exemplos lamentáveis que eu mostrei. É que o Capote, e aí é importante dizer que ele era mais um escritor do que um jornalista, ele sabia muito bem que a ficção tem muito mais poder de convencimento, poder de emocionar e de envolver as pessoas do que a não-ficção. Mas ele descobriu que a vida real, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é chata e desinteressante. É muito mais uma questão de formato. Ele sabia que a ficção obedece um formato de história ou um roteiro com começo, meio e fim, que é muito mais interessante e envolvente do que a não-ficção geralmente adota, como, por exemplo, o jornalismo. É que contar histórias é quase tão antigo quanto a humanidade. E quer saber quem já sabia disso? Jesus Cristo sabia disso. Por isso, ele contava histórias, as famosas parábolas. Ele sabia que era muito mais eficiente ensinar os fiéis através de pequenas histórias com começo, meio e fim. E entra século, sai século, as coisas não mudaram porque a natureza humana continua fascinada por histórias. E eu vou dar um outro exemplo aqui de dentro do Brasil mesmo. Durante o século XX, muitos escritores tentaram explicar o Brasil e os brasileiros. O que é o Brasil e os brasileiros? Muitos tentaram responder e dois que conseguiram muito bem foram o Gilberto Freire com Casa Grande Sem Zala e o Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil. Esses são clássicos das ciências sociais brasileiras, livros de não-ficção muito importantes, fundamentais para você começar a estudar essa área. Mas eles são os dois livros muito pouco lidos. Basicamente, são lidos por pessoas que estão na faculdade. Elas são totalmente diferentes de outras obras que também falam do Brasil e dos brasileiros, mas são obras de ficção. Por exemplo, as obras do Graciliano Ramos, do Jorge Amado e do Érico Veríssimo. Esses autores escreviam ficção, eram muito lidos, continuam sendo muito lidos e continuam emocionando os brasileiros. Mas aí você pode dizer, peraí, Isa, essa comparação que você está fazendo é absurda. Como é que você vai comparar ficção com não-ficção? São alhos com bugalhos, não dá para misturar. São coisas completamente diferentes. Mas é justamente esse o ponto. O Truman Capote resolveu, lá no começo dos anos 60, nos Estados Unidos, que ele ia tentar misturar essas duas áreas, a ficção e a não-ficção, e assim inaugurar um gênero de literatura que ele dizia ser completamente novo. O romance de não-ficção. Sim, o Truman Capote era pretencioso, ele era metido, se achava um gênio, mas o fato é que ele era mesmo um gênio. Um belo dia ele estava calmamente lendo o New York Times e bateu o olho numa notinha pequenininha, como essa notinha aqui, que falava sobre o assassinato de uma família inteira numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, bem no cafundó do Judas. E ele bateu o olho na história e pensou, aqui tem coisa. O ano era 1959. A tal família em questão eram os Clutters, que era formado pelo pai, o Herb, a mãe, a Bonnie, o filho e a filha mais novos, ainda adolescente, a Nancy e o Kenyon. E a cidade que eles viviam se chamava Hocombo, que ficava no interior do Kansas e tinha menos de 300 habitantes. Era daquelas cidades tão sossegadas que as pessoas nem tinham o hábito de trancar a porta de noite. Por isso ninguém entendeu nada quando a família simplesmente amanheceu morta, brutalmente assassinada. Foi um verdadeiro choque na história daquela cidade. E o Truman Capote, que naquela altura já era um escritor conhecido, ele era famoso por uma obra chamada Breakfast at Tiffany's, que aqui no Brasil é chamada de Bonequinha de Luxo. Ele foi até essa cidade porque ele sentiu, ele teve a visão, de que ele poderia entrar naquele caso e escrever um baita de um romance em cima dele, sem precisar contar nada além da verdade. Na faculdade de jornalismo a gente aprende que A Sangue Frio, o livro que ele acabou escrevendo, ou In Cold Blood, que é a versão em inglês, é uma obra de jornalismo literário, porque ele mistura técnicas da literatura com o do jornalismo. Por exemplo, cada personagem é descrito com grande profundidade psicológica, inclusive os dois assassinos. E antes que alguém me acuse de ser spoiler, o Truman Capote optou por colocar logo na capa a informação de que os dois assassinos logo são descobertos e condenados à morte. Além disso, A Sangue Frio é cheio de diálogos, de cenas empolgantes, de inscrições super detalhadas, exatamente como num romance. É meio difícil até acreditar que tudo que está escrito ali é 100% verdade. Por isso, muita gente não acreditou. A Sangue Frio foi um sucesso imediato de vendas, tanto na revista The New Yorker, onde foi publicado pela primeira vez, a revista é a mais conhecida revista de jornalismo literário nos Estados Unidos, tanto logo depois, quanto saiu em formato de livro. E o Truman Capote, como ele era arrogante, vaidoso, ele era cheio de inimigos, e esses inimigos saíam dizendo também, pra quem quisesse ouvir, que eles não acreditavam que tudo que estava escrito aqui em A Sangue Frio fosse 100% verdade. Eles diziam, e muita gente ainda diz, que o Capote tinha literalmente romanceado os fatos. Por exemplo, é sabido que o Capote não gostava de usar gravador durante as entrevistas que ele fazia. Ele dizia, e isso eu sou jornalista, eu posso atestar que é bem verdade, ele dizia que ficar fazendo anotações, usar gravador, usar uma câmera, faz com que as pessoas fiquem muito tímidas, e elas não são elas mesmas. Mas acontece que o Capote, ele não fez apenas uma. Ele fez dezenas de entrevistas com os mesmos personagens envolvidos naquela história, inclusive com os dois assassinos. Chegou um ponto que ele já conhecia cada uma daquelas pessoas com muita profundidade. E sinceramente, na minha opinião, isso já dá mais autoridade pra você escrever uma reportagem do que qualquer gravadorzinho de pico. E no final desse trabalho, vocês podem imaginar, o Capote já tinha ficado emocionalmente envolvido com aquelas pessoas, com a família Clutter, com a cidadezinha de Holcomb, e até com os dois assassinos. E pra que tudo isso fosse possível, a Sangue Frio demorou nada menos do que seis anos pra ficar pronta. Seis anos pra ficar pronta, gente. Isso pra uma reportagem do Padrão de Hoje é uma eternidade. E é por isso que, apesar das polêmicas, apesar de ser uma figura controversa, a Sangue Frio e Truman Capote são até hoje considerados clássicos, tanto da literatura quanto do jornalismo no século XX. Afinal, ler romances é bom, disso todo mundo tem certeza. Agora, descobrir que a vida real pode ser tão interessante, tão fascinante quanto um romance, isso é melhor ainda. E é assim que eu volto à pergunta. Você prefere livros de ficção ou de não ficção? Me fala aqui nos comentários. E não se esquece de curtir o vídeo, de mostrar pros seus amigos e de se inscrever no canal do Ler Antes de Morrer. A gente se vê na semana que vem com novos vídeos. Até mais!